Fala, mandos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro. E o Cruzeiro lançou uma nova categoria de sócio, com o nome de Reconstrução, onde o próprio nome diz, é uma ajuda para reconstruir o Cruzeiro. E nesse vídeo, irei te contar tudo o que você precisa saber sobre o novo sócio, desde a preço, formas de ajudar o clube e pra onde esse dinheiro vai. Antes de tudo, eu peço para que você ajude o canal com sua curtida. É de graça e ajuda o canal a aparecer para mais pessoas. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva para não perder as novidades. E ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando sair novo vídeo no canal. Ou não! O sócio Reconstrução lançado nesta sexta-feira tem como principal foco o pagamento das situações emergenciais do clube. Dívidas na FIFA, por exemplo. E por isso, o preço de apenas R$ 12,00 por mês. Preço no qual, basicamente, todo cruzeirense pode pagar. Cá pra nós, o que não falta é dívida para o Cruzeiro pagar. E o próprio Cruzeiro está contando com a força da sua torcida para fazer esse novo sócio. Muitos aí podem achar o valor de R$ 12,00 muito pouco. Mas além de se adequar à maioria da população, o número 12 tem a alusão de o torcedor ser o 12º jogador do Cruzeiro. É de grão em grão que a galinha enche o papo. O pagamento do sócio inicialmente vai ser via cartão de crédito. Porém, a opção do pagamento por boleto está perto de vir. Muitos têm preferência, não têm cartão de crédito e fazem os seus pagamentos rotineiros via boleto. Nada melhor que unir o útil ao agradável e ajudar o Cruzeiro. Porém, a opção por boleto vai ser um pagamento anual por uma taxa única. O que você pagaria mensalmente R$ 12,00, você, no boleto, vai pagar de uma vez apenas. Ou seja, R$ 144,00. Quando essa opção estiver liberada, aconselho vocês que quiserem fazer o novo sócio, fazer via boleto. Pois quanto mais rápido o dinheiro for para os cofres do clube, melhor. Antes de eu continuar com o vídeo, eu quero fazer a minha propaganda também. Até porque aqui no CDD você pode assinar o membro do canal e ter vários benefícios. Como entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, ver vídeos e lives exclusivos. E logo mais, logo menos, participar de sorteios de camisas, bonés, entre os membros. E com muito mais chance de ganhar. Vire membro do CDD no link que está na descrição do vídeo. De acordo com o site oficial, o Cruzeiro pretende lançar um site de transparência. Para que o torcedor fique ciente dos investimentos que a diretoria fará com o dinheiro que vai receber. O torcedor que assinar essa categoria, participará dos sócios 5 estrelas, poderá adquirir ingressos para jogos. Mas sem esquecer que essa categoria foi criada para ajudar o Cruzeiro, nesse momento delicado que ele vive. Além do baixíssimo preço de 12 reais, o usuário no site sócios5estrelas.com.br poderá destinar o seu CPF para vários cartões de sócio. Ou seja, você vai poder fazer sócio para você, seu irmão, irmã, pai, mãe, para a família toda. É o Cruzeiro fazendo de tudo para que o torcedor abraça essa causa. Se reerguer financeiramente e voltar ao lugar que ele nunca deveria ter saído. O sócio Reconstrução foi aberto nessa sexta-feira, às 10 horas da manhã, com muita festa na sede administrativa, porém muita instabilidade para a conexão online. Por isso, no momento que estou gravando o vídeo, ainda não conseguimos chegar à meta de 100 mil sócios, que seria uma marca no clube, que nunca conquistou esse número. 100 mil sócios no Cruzeiro renderia um faturamento de 1 milhão e 200 mil por mês, que no ano daria quase 15 milhões de reais. E aí, depois de tudo que eu disse, você já se tornou o pretende ou não fazer o sócio? Comente, diga nos comentários o que você achou do vídeo, se ele foi bem explicativo, ou se você tem algumas dúvidas, que eu possa tentar tirar nos comentários. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, falou! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado, e pra sempre eu vou te amar.